Bom, dando sequência a nossas sessões paralelas do EPPM, agora quem vai apresentar para a gente é a Joyce, a Joyce que já tem tripla participação no evento participou da mesa redonda de divulgação matemática, também é organizadora e agora vai dar uma palestra sobre um pouquinho do que ela está pesquisando, ou já pesquisou enfim, parte da pesquisa dela ela gravou um vídeo para a gente, aí no final a gente abre para perguntas, então pode soltar o vídeo Joyce, fique à vontade Professores Douglas Novaes e o meu orientador Ricardo Miranda Martins, e é sobre o índice para campos de Filipov então aqui tem só um sumário para a gente entender mais ou menos o que eu vou mostrar hoje, e eu vou seguir essa ordem aqui, primeiro a gente vai falar sobre o índice em campos vetoriais suaves que é o que já tem por aí e aí depois a gente vai falar sobre o índice de campos de Filipov e tendo esse índice de campos de de Filipov, eu vou mostrar aqui o índice de singularidades genéricas e de singularidades de co-dimensão 1 então só lembrando como que é calculado o índice de campos vetoriais suaves a gente tem um campo e aí aqui, nesse caso a gente tem aqui uma singularidade aqui no meio e aí a gente faz uma curva fechada em torno dele, aqui eu escolhi a bola porque é assim que a gente vai definir no caso do descontínuo então a gente pega uma curva simples em torno dessa singularidade e aí a gente começa a analisar o que que acontece qual é a variação de ângulo que a gente tem quando a gente avalia o campo em cada ponto em cima dessa curva suave e simples aqui se a gente fizer uma lupa em torno aqui do vetor para cada ponto que é essa lupinha amarela e for olhando como que esse vetor se comporta a gente consegue contar quantas voltas esse vetor está dando e esse número de voltas que o vetor dá em torno de si mesmo quando a gente percorre o campo é o índice da singularidade então eu vou animar isso daqui só para ficar claro o que eu estou falando então vamos fazer essa análise aqui do lado esquerdo o nosso vetor está se movendo acompanhando o campo e aqui do lado direito a gente tem a nossa lupa e ali a gente já tem meia volta feita no sentido horário quando a gente terminar de percorrer essa curva fechada simples esse círculo a gente vê que o nosso vetor deu uma volta completa porém essa volta foi dada no sentido horário então aqui a gente vai falar que o índice dessa singularidade é menos 1 porque foi dada uma volta completa mas no sentido horário a gente adota aqui o sentido anti-horário como sendo um sentido positivo aqui a gente tem um outro exemplo então eu analisei a mesma e note que a nossa volta começou no sentido horário aí tudo que foi feito foi desfeito então por enquanto a gente não tem nenhuma contribuição aí ele continua dando uma volta no sentido anti-horário só que agora ele vai desfazer essa meia volta de novo então tudo que ele fez ele desfez portanto nesse caso aqui essa singularidade tem índice igual a zero e por fim esse aqui é o último exemplo eu tenho aqui a singularidade ali a volta está sendo feita no sentido anti-horário e a gente vai ver que aqui vai completar a volta toda e então a gente vai ter uma volta só que essa uma volta foi feita no sentido anti-horário que é o nosso sentido positivo então o índice aqui vai ser igual a 1 beleza então geometricamente a gente já viu como está sendo feito esse cálculo mas como que a gente faz a continha né então dado um campo suave a gente tem que o índice é calculado dessa maneira aqui o índice sobre uma curva fechada simples em cima de um campo A é dado por 1 sobre 2π vezes essa integral aqui onde esse carinha aqui é uma forma que é dada por essa expressão esse 1 sobre 2π ele está aqui para dar um número de voltas porque essa integral aqui ela me dá um ângulo e quando eu divido por 2π eu vou ter exatamente o número de voltas então isso é o que a gente define como sendo o índice de uma curva e como que a gente faz para calcular o índice da singularidade é o que a gente viu nos vídeos anteriores que é só pegar uma curva que contém só uma singularidade lá dentro então sempre que tem uma singularidade escolhe uma curva fechada simples em volta dela e faz essa continha aqui beleza então pegando isso aqui a gente tem já um norte digamos assim para tentar definir como vai ser o índice de um campo de Filipov que é um campo descontínuo então aqui o nosso contexto é o seguinte a gente vai ter N uma variedade de hegemaniana compacta e N vai ser a minha variedade de descontinuidade aqui no N o campo de Filipov aqui eu vou denotar por Z e F mais é o campo acima da descontinuidade F menos o campo abaixo da descontinuidade e agora eu vou tentar fazer a mesma coisa que a gente faz lá no caso suave e ver o que que acontece se eu tentar analisar o índice de uma singularidade no campo de Filipov note aqui que essa aqui seria o meu N a minha descontinuidade aqui para cima é o meu F mais ou seja esse campo aqui e aqui embaixo tem um outro campo definido o meu F menos então se eu pegar e fizer uma lupinha aqui em torno de um vetor e analisar como que esses vetores estão se movimentando aqui em cima dessa curva note o que que vai acontecer a gente começa vendo a variação aí beleza o campo de cima é um campo suave então tudo bem ali o vetor está se comportando bem do lado direito só que assim que a gente passou em cima da descontinuidade deu um gap ali ele abruptamente mudou de posição aí ele continua seguindo um campo suave só que na hora que for fechar o círculo ele vai fechar essa volta então ali a gente deu uma volta completa no sentido horário mas não foi uma volta completa assim propriamente dita porque ele saiu dessa posição que abruptamente foi para essa depois ele saiu dessa posição aqui abruptamente foi para essa então o que a gente vai fazer a gente vai considerar a variação do ângulo do vetor do campo de cima vai somar com a variação do campo de baixo só que a gente também vai considerar essas variações abruptas que teve aqui quando a gente chegou na descontinuidade e essas variações de ângulo abrupta a gente vai chamar de jump e como que a gente vai calcular isso? então aqui a gente vai definir o índice sobre uma bola que nem no contínuo a gente define o índice sobre uma curva o índice da bola vai ser 1 sobre 2π que multiplica o jump mais a variação angular do campo de cima mais a variação angular do campo de baixo e esse ômega aqui é aquela 1 forma que a gente viu lá no caso contínuo e o j ele é definido por essa expressão onde esse h aqui é isso daqui aqui a gente tem só um detalhe que é esse determinante e esse determinante aqui ele dá a tangente do ângulo quando esse determinante for zero isso aqui não está definido correto? então aí nesse caso o jump vai ser zero por quê? a gente tem duas possibilidades para a tangente ser zero quando o ângulo entre os vetores é zero e aí não tem nenhuma variação abrupta porque o campo de cima parou numa posição por exemplo essa e aí o campo de baixo começou nessa posição então não teve variação abrupta e faz todo sentido o jump ser zero e a outra opção é quando os vetores fazem 180 graus então eles estão apontando em gerações opostas só que nesse caso a gente vai ter uma singularidade ali e o jump só está definido se a minha bola não passa sobre nenhuma singularidade então esse caso aqui está sendo descartado porque a bola não pode estar passando em cima de nenhuma singularidade assim como também é definido no caso suave e aí o índice de um ponto de uma singularidade nada mais é do que é o índice de uma bola que contém apenas aquela singularidade então a singularidade tem que estar isolada por aquela bola e aí é só fazer aquele cálculo anterior para descobrir qual é o índice da singularidade agora eu vou passar um exemplo aqui do campo descontínuo em que o nosso pseudo equilíbrio é uma cela e aqui acontece uma coisa interessante porque se a gente pega a nossa fórmula anterior e calcula o índice para esse campo aqui para o pseudo equilíbrio que aparece nesse campo o índice dá menos um fazendo as contas e quando a gente regulariza esse campo aqui o que aparece na regularização é uma cela e o índice das celas em casos suaves também é menos um aqui é só o campo vetorial daquele do exemplo aqui é o regularizado que aparece a cela então olha que legal aqui a gente tem que o índice da nossa singularidade para esse campo é menos um e quando a gente regulariza esse campo a gente tem que aparece uma cela e no caso suave o índice da cela também é menos um então daí a gente tem a gente tirou o seguinte resultado se a gente pega um campo não suave definido na variedade M e se Zy é a regularização desse campo para y é o suficiente um índice pequeno e a gente pega uma bola aqui né de raio R então o índice dessa bola sobre o campo descontínuo ele vai coincidir com o índice sobre a mesma bola no campo regularizado e aí a ideia de demonstração aqui é fazer o seguinte a gente começa aqui com o nosso campo descontínuo e a gente escolhe essa bola a bola está fixa certo a gente não pode mexer ela o que a gente vai fazer é regularizar esse campo aqui e quando a gente regularizar a gente cria essa faixa aqui certo então o que a gente vai fazer é calcular o limite quando o y for para zero porque aqui o que manda no tamaninho dessa faixa é o y e se a gente faz o y para zero a gente está colapsando essa faixa para voltar para esse daqui para quem nunca viu regularização a regularização nada mais é do que uma família de campos suaves que aproxima esse campo descontínuo então quando a gente faz esse y para zero esse campo aqui tende para esse campo então a ideia de demonstração é essa eu não vou entrar em detalhes aqui então bem grosseiramente é isso que a gente faz nessa demonstração agora o que eu vou apresentar é um lema que é muito importante na hora da gente demonstrar o teorema de Poincaré que é o resultado mais importante que a gente tem aqui nesse trabalho o que esse lema está falando é o seguinte se a gente tem um p na região de descontinuidade e a gente pega uma bola isolando esse ponto tem que ser um ponto isolado de degenerescência finita existe uma perturbação do campo de modo que a regularização dessa perturbação ela só vai ter uma quantidade finita de singularidades e essas singularidades vão ser genéricas e mais do que isso o índice desse ponto no campo descontínuo vai ser igual a soma dos índices dos pontos da regularização da perturbação tá a ideia que é a seguinte a gente tem aqui então o nosso campo descontínuo e a nossa bolinha isolando o ponto quando a gente perturbar existe essa perturbação em que esse ponto aqui ele vai dar origem a outros pontos que são esses aqui que eu estou chamando de ômega 1 ômega 2 ômega 3 que estão dentro dessa mesma bola só que aqui a gente está no campo perturbado e se a gente regularizar esse campo como essas singularidades aqui são todas genéricas a gente consegue controlar o que vai aparecer no campo regularizado então cada singularidade aqui por ser genérica pode dar origem a no máximo mais uma singularidade ou pode ser que alguma dessas aqui deixe de existir que foi o caso que eu tentei ilustrar aqui né claro poderia ter três pontos aqui ou poderia ter menos poderia até não ter nenhum caso todas essas aqui sumissem então para demonstrar esse resultado o que a gente vai ter é que o índice desse ponto no campo descontínuo ele é igual ao índice da bola porque é assim que ele foi definido e o índice da bola no campo contínuo ele coincide com o índice da bola do regularizado que foi a proposição que a gente viu anteriormente só que agora que a gente está no regularizado isso aqui a gente está no caso suave e a gente sabe que o índice ele é invariante a pequenas perturbações então o índice da bola para uma pequena perturbação é igual ao índice aqui do sem estar perturbado e no caso contínuo ainda vale que o índice de um campo numa bola é igual ao índice da soma de todos os pontos que estão lá dentro então a gente pode pegar uma bola grande com várias singularidades dentro ou a gente pode olhar isoladamente cada ponto e aí aqui a gente obtém a soma então a ideia de demonstração aqui é essa e aí finalmente o resultado principal que é o teorema de Poincaré-Ropf que fala no caso suave que a soma dos índices sobre uma variedade ela coincide com a característica de Euler agora aqui a gente está com o mesmo teorema só que considerando aqui que o campo pode ser de Filipov não precisa mais ser o campo suave não apenas o campo suave aqui a gente tem a exigência também de que os nossos pontos de tangência as nossas singularidades elas têm degenerescência finita então a gente não pode ter um contato assim muito grande na nossa tangência porque daqui pode aparecer infinitos pontos e aí a gente não consegue controlar essa soma aqui e aí então o resultado aqui é análogo só que agora utilizando que esse campo aqui é um campo descontínuo só por alto a ideia de demonstração aqui consiste em conseguir uma perturbação para esse campo uma perturbação boa tal que a gente consiga utilizar o resultado de que o índice do campo descontínuo coincide com o índice do campo regularizado e utilizar o lema anterior que existe ali uma perturbação em que a gente consegue controlar quantos pontos aparecem então o que a gente faz para demonstrar o resultado é já que nessa parte aqui o nosso campo é suave e nessa parte aqui também a gente consegue somar os índices dos pontos que aparecerem nessas regiões e aí o nosso problema é conseguir essa perturbação de forma que ela converse bem entre esse campo esse campo e o que tem aqui na descontinuidade então aqui a gente usa o lema de Urson porque por hipótese que eu mostrei lá no começo a nossa variedade ela é uma variedade rimaniana compacta então a gente consegue uma função que faz uma transição boa ou seja a gente pega aqui para cada singularidade que tiver aqui na nossa descontinuidade uma vizinhança B tal que o fecho de B está dentro dessa vizinhança V e a gente vai ter funções que são 1 aqui dentro e 0 aqui fora e que elas se transformam de 1 para 0 de maneira suave aqui de forma contínua e aí utilizando essas funçõezinhas definidas aqui em cada vizinhança para cada ponto que aparecer a gente consegue definir o nosso campo a nossa perturbação do campo Z tal que quando a gente regularizar ele a gente vai recair no teorema de Poincaré-Rof para o caso suave e aí utilizando esse teorema a gente vai mostrar a soma dos índices dos pontos de Z coincide com a soma dos índices dos pontos da perturbação regularizada que é um campo suave e portanto isso dá a característica de Euler de M e é dessa forma que a gente consegue resgatar o resultado mostrar que ele é verdadeiro também aqui no caso descontínuo então agora falando dos índices das singularidades genéricas a gente tem que assim como no caso suave em que o nó tem índice 1 a cela tem índice menos 1 aqui também vale isso então nossos pseudosequilíbrios eles têm índice 1 se for um nó e menos 1 se for uma cela e por uma questão de tempo eu vou falar apenas das dobras-dobras que são as singularidades de co-dimensão 1 porque a ideia para equilíbrio de fronteira é parecida então aqui o que a gente tem é que quando a gente tiver dobra-dobra a gente vai definir o K como sendo essa expressão aqui e quando essas coisinhas aqui acontecerem a gente vai ter índice 0 aqui índice 1 e aqui índice menos 1 tá aqui é muita informação né para só ler assim e entender mas o que vai acontecer aqui é que a gente vai pegar a dobra-dobra a gente vai desdobrar essa dobra-dobra ou seja perturbar o nosso campo e depois utilizando aquele resultado de que a regularização coincide com o índice do descontínuo a gente vai ver que depois de perturbar essas dobras-dobras e note que tem várias dobras-dobras então cada uma aqui tem um comportamento diferente vai ter algumas que não vai aparecer nenhuma singularidade portanto o índice vai ser 0 vai ter outras que são essas aqui que quando a gente fizer essa perturbação o regularizado aparece um nó portanto o índice vai ser 1 e vai ter essas aqui em que o que aparece depois é uma cela portanto o índice vai ser menos 1 e só para ilustrar aqui tem as possibilidades de dobra-dobra a gente precisa de algumas informações porque a gente vai escrever aqui o nosso campo que possui a dobra-dobra dessa maneira então a gente tem aqui delta e a acompanhando um x e aqui delta menos mesma coisa e aqui a perturbação e aí os campos não perturbados onde aquele lambda é 0 a gente consegue todas essas configurações para a dobra-dobra e o que acontece aqui é que por exemplo nessa linha todo mundo aqui é costura quando a gente desdobra essa primeira linha inteira o que vai aparecer no meio vai ser escape e aí nesse capo do escape aqui não vai aparecer singularidade aqui também não então esse aparece e esse aparece e aí a gente tem que ver qual o tipo de singularidade que aparece aqui aí sendo um nó o índice é 1 sendo cela o índice é menos 1 e aí a gente faz essa análise com todas aquelas linhas note que aqui eu já deixei algumas informações importantes que é quando o produto dos as é positivo aí aqui no desdobramento aparece escape só que aí esses dois casos do meio que é quando o produto dos deltas é menos 1 não aparece nenhuma singularidade então o índice é 0 e já nesses aqui aparece singularidade então é daqui que saem com as condições que tem lá no enunciado do teorema pessoal é isso eu sei que é muita informação para pouco tempo mas espero que vocês tenham gostado estou disponível aqui para tirar as dúvidas bom, muito obrigado Joyce ficou bem visual e ilustrativa a apresentação show de bola alguém tem alguma pergunta quer abrir o microfone fazer algum comentário eu tenho uma dúvida até simples no seu trabalho você mencionou que você está trabalhando em variedades compactas de dimensão 2 no seu caso foi para simplificar é porque dimensão 3 em diante já fica complicado demais não existe um análogo por que dessa classe de exemplos eu acho que foi por causa do teorema de Pantahar e Rop que mesmo na hora de tentar generalizar ele a gente precisa de uma série de resultados já conhecidos de Filipov e mais as condições que o teorema em si já tem para poder conseguir resgatar o resultado então por exemplo aqui a gente está trabalhando com essas singularidades e aí a gente precisa ali o tempo todo saber o que que aparece depois que a gente regulariza o campo então por exemplo a gente só consegue controlar as singularidades genéricas e aí se a gente aumenta a dimensão aqui a gente pode perder o controle do que que vai aparecer então ele não tem teoria suficiente para para poder generalizar isso Ah sim entendi o Pedro tem algum comentário pergunta pode abrir o microfone aí Pedro eu não estou te escutando é a sua conexão acho que travou um pouco está travando um pouquinho e acho que a minha internet também não está para as melhores eu vou interromper o compartilhamento é o seu áudio a conexão está travando um pouco Pedro se você quiser tentar escrever no chat a pergunta a conexão dele caiu um pouco Pedro ainda está aqui na sala tá se você quiser tentar de novo Pedro enfim outros métodos ele quer saber se existem outros modos de fazer a regularização então e se isso mudou o cálculo do índice então a gente usa aqui a regularização de Souto Maior Teixeira só que a gente também está trabalhando com ah eu nem coloquei as referências gente desculpa a gente também está trabalhando com um artigo do Paulo que tem uma regularização global então não sei se existem outras regularizações para campo de Filipov que dê para usar aqui mas a gente está fazendo a regularização global então assim apesar de no início aqui da minha apresentação eu ter mostrado uma variedade redondinha e aí eu coloquei só uma coisinha no meio a gente poderia por exemplo pegar a esfera e fatiar ela em vários pedaços né e para essas várias fatias eu vou ter várias descontinuidades vários campos e ainda assim esse índice vale eu consigo fazer o resultado né o teorema de pencarre-hop valer mesmo se a gente picotasse em vários pedaços não sei se era isso né não estou ouvindo é infelizmente meio ruim a conexão mesmo ainda bem que na apresentação estava boa né mas mas é isso é tá então alguém tem mais algum comentário alguma pergunta o Pedro agradeceu aqui tá Joyce valeu Pedro bom se não tiverem mais comentários mais dúvidas a gente pode fazer aquela pausa parar por aqui vamos agradecer a Joyce né pela apresentação pode abrir o microfone obrigado hein Joyce e eu vou parar a gravação agora eu vou parar a gravação e aí eu vou parar a gravação